Música Querida irmã, querido irmão, eis-nos aqui para escutar e meditar a palavra de Deus com você. O salmista reza, Fique atento à palavra que será proclamada agora, mas antes suplique comigo. Música Discerno e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ador missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a senhora auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Música Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar os jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Minha cara irmã, meu caro irmão, mais um texto da Carta de São Paulo a Tito nos é oferecido hoje pela liturgia. Na Carta a Tito, o autor oferece instruções práticas para a organização e vida das comunidades cristãs em Creta. No capítulo 2, ele enfatiza a necessidade de ensinar uma conduta cristã coerente com a sã doutrina. A carta destaca a importância do comportamento moral adequado, especialmente entre diferentes grupos dentro da comunidade e reflete a centralidade da graça de Deus na transformação da vida cristã. No texto de hoje, o autor orienta Tito a ensinar o que está de acordo com a sã doutrina, isto é, uma vida que reflete os valores do Evangelho. Ele especifica que os idosos devem ser sóbrios, dignos e sensatos, exemplificando a fé, o amor e a perseverança. As idosas devem ser reverentes em sua conduta, servindo de exemplo para as mulheres mais jovens, instruindo-as a amarem suas famílias e a serem autossuficientes. Da mesma forma, os jovens são exortados à sensatez e Tito deve ser um modelo de boas obras, integridade e seriedade no ensino. A ênfase aqui é o comportamento dos crentes, que deve ser exemplar e em conformidade com o Evangelho, para que a mensagem cristã não seja desacreditada. Nos versículos 11 a 14, o autor articula a base teológica dessas instruções, isto é, a graça de Deus que se manifestou para a salvação de todos os homens. Essa graça não apenas oferece salvação, mas ensina os cristãos a renunciarem à impiedade e aos desejos mundanos, vivendo de maneira sóbria, justa e piedosa. A expectativa da bem-aventurada esperança, ou seja, a segunda vinda de Cristo, motiva os crentes a uma vida santa. Cristo, que se entregou para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras, é o fundamento de toda transformação moral. A vida cristã é, portanto, uma resposta ao sacrifício de Cristo e à graça divina que capacita os crentes a viverem de forma coerente com essa nova identidade. Em conclusão, o texto de hoje sintetiza a compreensão sobre a vida cristã coerente com o Evangelho, em que a sã doutrina e o comportamento ético se integram. A conduta moral exemplar de cada grupo dentro da comunidade reflete a obra da graça de Deus, que transforma vidas e molda a comunidade em um povo dedicado às boas obras, à espera da manifestação final de Cristo. Assim, o autor mostra que a vida cristã é uma resposta à graça salvadora e transformadora de Deus, que nos capacita a viver de maneira piedosa neste mundo. Oremos Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.